11 horas da noite, dona Maria Paralelo, não é muito minha mãe Muito minha mãe, né? Tá vendo a minha filha Tá vendo a minha filha, meu irmão Parceiro pra mim Ei, dona Maria Só nós mesmo pra fazer você Só nós mesmo pra fazer você fazer, Maravilha Você costuma dormir cedo? Não Caraca Vou pegar, vou me servir Deixa eu dar um cremoso ali Peraí, Maria Tamo indo, deixa eu chamar Bora comer, pai? Puro? Puro, patinho E cremoso, hein, pai? Faz quantos dias que você não lava o cabelo? Lavei ontem Tá meio oleoso, tá? Eu faço química e fica direto Olhoso Tem uma... Tem uma... Vai levar ele pra mansão, pai? Vou guardar pra ele Comer gente lá Comer com o quê? Levar ele pra comer gente lá Você vai me levar pra mansão? Opa, na filha do baixo Isso é eu falando da rede, né, pai? Agora que é o cremoso é de boa, né? É o negócio desse Você vai me levar pra mansão? Você vai cuidar bem de mim lá? Pati, eu Quem que você acha que vai apresentar pra ele? Você vai me levar pra mansão da inteira E tu nem pegou de direito, né? Nem pegou Tô suave Só que sem sono e sem fome Um pouquinho Sem sono? Uhum A gente não vai dormir nada Não é não, pai? Aqui a gente... É o sistema antigo do Toguro Dorme às quatro horas da manhã Acorda às três da tarde Pra começar Não, a gente vai acordar certinho Pra aproveitar o dia Eu acho que vai acordar cedo Com certeza Vou acordar todo mundo aqui A programação... Tá firme Bora lá, pai Pegar o furo Um bifão Tá aí, senhora Fimado no cara Maria, quantos anos tem essa casa aqui? Ah, meu Deus Deve ter mais ou menos Um cento e dez Cento e vinte anos Cento e dez anos aqui? Um mais Uai, eu tô Setenta e cinco Eu... O Joel tava com Setenta e oito Ele nasceu aqui E era mais novo Caçula, né? Caraca Então, deve ter uns cento e tantos já Aqui pede seu prato lá Pra você comer Quanto tá aqui Ei, dona Maria Você já... Aqui na fazenda Já passou escravo ou não? Não Não chegou Não chegou esse tempo, não? Não Porque é cento e dez anos Não, tem um bom tempo Até mais Não sei quanto Na maior Eu falo pra você Eu falei errado, galera Não a casa, mas Eleodora já teve Caso de escravos Fazendeiro antigo ou não? Não sei Eu sou de São Gonçalo Então Eleodora eu moro aqui Minha mãe contava muito histórias de campanha Das cidades aí Que fazenda tinha... Minha mãe falava, né? Dona Maquia Que ouvia o chicote dos... As almas Minha mãe tinha cada história Você já viu alguma história desse tipo? Não Nunca viu nada? Vulto? O povo fala... Minha mãe falava muito Você chegou a conhecer ela? Não Minha mãe não veio aqui na fazenda, não? Não veio Você não trouxe Porra Senti muito E vamos comer? Vai, vai lá buscar seu prato Você não trouxe Seu meu prato é o puro Bora, pai, é o puro? Só esse porquê Tá com fasteio você Hã? Tá com fasteio? Tá o quê? Fasteio O que que é isso? Falta de apetite, né? Fasteio Você tá com falta de apetite? Esse aí, olha Fato pequeno Como é que chama isso? Fasteio Vamos lá saber o que é isso Conhece isso? Não Fasteio Tá fastioso Você tá falando inglês pra mim Esse cabelinho, se eu quiser Eu consigo fazer esse penteado Isso é Na hora Só mete uma pranchinha Eu escoco No nosso sacador Você me ensina Fazer Tá diante Foi um degradêzinho Tem um degradê Eu tava fim Que eu tava fim Comprar sua fazenda Quanto é que valeu Os hectare Tá gostando da fazenda? Vou comprar Vou comprar essa fazenda Quanto agora? Existe um preço aqui? Existe Mas por enquanto Não tá vendo Se você quiser fazer Uma sociedade Já ofertaram aqui Alguém? Já De 30 milhões Quanto? 30 milhões Tá zoando Eu vou lhe dar 60 Pra ele não sair perdendo Quanto? 30 milhões Mas não Crimozinha 30 milhões Eu vou dar 60 Pra ele não sair perdendo É sério mesmo? É sério Se fosse avaliar Avalia mais Ou 30 milhões Eu vou dar valor? 50 milhões A gente começa a pensar Mas sério mesmo? É sério É sério A que média de pontos Alqueira? São 160 alqueiras Isso daria quantos quilômetros quadrados? Não Tem que fazer conta Cada alqueira É 2,42 hectares É quanto? Tem em cima de Caralho Mas aí 50 milhões Com boi Com tudo? Tudo Corteira fechada Mas é O problema é a estrutura Que tem E essa fazenda Tem quantos anos? A fazenda É A herança Do meus Davós Do meu pai Do meu tio Aí foi feita Uma divisão Entre eles Que foram sócios Durante muito tempo E Aí depois Meu tio ficou com uma parte Do lado de lado A fazenda Que é Mais café Meu pai gostava mais De tirar leite E ficou com a parte de leite Uma parte de café também Se falar pra dona Maria Que vai vender a fazenda Ela fica Ela não permite Que venda Nem Nem conversa Nesse assunto Nem 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 Inventa esse assunto De vender a fazenda Você viu a conversa aqui Dona Maria? Não Ainda bem que você não ouviu Dona Maria O cremosinho Ele pediu pra divulgar Aqui na internet Que a fazenda A venda É verdade? O cremosinho Quer comprar a fazenda Vem junto Aviso Assis A fazenda Nós já tivemos Oferta A valorização Dela É a localização Nós estamos A 260 km de São Paulo Nós estamos Próximo a Pouso Alegre Varginha Lambari São Gonçalo Um pouco Mais ou menos De Belo Horizonte Ele adora É a 460 km de Belo Horizonte Mas O lance Hoje A grande procura É a fazenda Onde tenha O laticínios Dentro dela Entendeu? Essa É um dos grandes Empreendedores Estão procurando isso Entendeu? Acham fazenda Que tem O cara está comprando O laticínios Para fazer Esse complemento Mas O laticínios A 30, 40, 50 km Longe da propriedade Que inviabiliza Então a nossa Não Se acaba de tirar o leite Você viu lá Acaba de tirar o leite Da vaca O leite cai no laticínios Canalizado Então É outro sistema Ele falou Na farmácia Toda Eu não entendi O benegre O que foi? Ele falou Na farmácia Toda Eu não entendi O benegre Os negócios Canalizados E aí Dona Maria O cremoso Quer comprar O seu fazenda Vendido A visto Tem cremoso E aí Dona Maria Se fosse para falar Um valor Tem algum valor No em mente? Não tem Não existe Não tem não Não vende não Então esquece o assunto Estimação Vou guardar Esse dinheirinho Olha aqui O cremoso Como é que chama Essa cerveja É cremoso É riquini É riquini Vamos tomar uma riquini Estupidamente gelada Até Congelando E aí Meu Deus É riquini Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.